A CIDADE NO BRASIL Quando você vê as pessoas vendo futebol e falam assim, ah, esse gol até eu fazia, puxa, é um gol desse tamanho e o cara não consegue acertar? Pois é, se o cara é um perito e não consegue, é evidente que você não vai conseguir. Então, por exemplo, a polícia tem horas de experiência, de encargo e tudo, e às vezes as pessoas veem vídeos, como aconteceu, por exemplo, com uns vídeos na Guarda Municipal uns oito anos atrás, a JTV, um monte de gente criticou porque a Guarda Municipal não imobilizou um cara com facão. Na época eu fiz um vídeo sobre isso também, que vocês podem achar no nosso canal no YouTube. Outro eu mostrei um teste para todo mundo, como é que você tenta parar um cara com uma faca imobilizando o cara. Então, o teste é muito simples, eu botei três pessoas, que não são policiais nem nada, mas alguns são da área de segurança, e um cara para correr, uma faca de borracha. Só isso, correr, ele podia fazer o que queria. Um grande detalhe é que a polícia não pode te dar cacetada, não pode te dar pancada, não pode te dar matalhão, não pode te dar tiro, né? Então, como é que você faz para parar um cara imobilizado com faca? Não tem nada fácil, né? Vê o vídeo aí mesmo, vocês tiram as suas conclusões. Bom, se você achou que foi útil esse vídeo no canal, amanhã a gente vai ter outro vídeo, eu estou botando vídeo todo dia para vocês abrirem o leque de visão sobre defesa pessoal e segurança, ok? e sobre realidade. Muito obrigado, pessoal. Mais, 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 mais. Vamos lá. Chega na parede, pode esfatiar, vai! Isso, vai, vai, isso! Vamos lá, continua. Vamos lá, mais um. Mais, 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 mais. Vai! Vai, esfaqueia, esfaqueia! Vira, vira na coxa dele atrás. Isso! Vamos lá. Volta, 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 volta. Mais, 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 mais. Mais! Bora, vai. Tensão, vai! Isso, rapidinho. Não deixa ninguém chegar perto não, botou a mão na parede. Isso, foi. Mais, 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 mais. Vai! Isso, esfaqueando, olha lá. Coxa. Segurando pela lâmina, Romano. Aí não dá, né? Tá valendo tudo, pessoal. Olha lá. Foi. Pela regra do que tinha conhecido, tá bom? Vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Mais um, pra fechar. Vamos lá, preparou. Vai! Boa! Agora eu vou mostrar pra vocês como é que impede o cara de segurar. Essa é outra mãe. Vamos lá. Vamos lá. E aí